A questão de o setor público não atender à legislação, isso é algo que precisa ser revisitado, inclusive talvez a conscientização ampla dos gestores, dos prefeitos, dos próprios parlamentares sobre a pauta de proteção de dados no Brasil, isso talvez ainda está em fase de construção. Então, provavelmente é algo que nós precisamos fortalecer, inclusive com ações educativas. Outra questão também que a gente pode visualizar, aí é uma questão que eu até coloquei no artigo, é que às vezes a lógica de regulação responsiva não funciona, merece talvez ser revisitada em alguma medida, porque quando a NPD manda um ofício para um agente que está sendo fiscalizado, seja do setor público ou também do setor privado, eles deveriam responder prontamente também à autoridade. Então, a gente busca trazer o agente para a conformidade, mandando um ofício, mas se esse agente não quer colaborar, aí então desconstrói toda a narrativa trazida na própria resolução número um da NPD, que é a fiscalização, a questão da lógica de regulação responsiva, de trazer o agente para a conformidade, e como isso não está, talvez, não funcionando, talvez pela própria lógica do direito punitivo que existe no Brasil, ou se eu vou parar no sinal de trânsito se eu receber uma sanção, ou se eu vou fazer, implementar um projeto de LGPD na minha organização, se tiver uma sanção da NPD, então, enquanto eu vou assumir o risco. Só que, no caso do setor público, esse risco não é possível. Então, como o desafio que a gente precisa compreender é como o setor público vai fazer essa implementação da LGPD nos municípios, que hoje temos um déficit até mesmo de conhecimento das pessoas de que existe a lei. Então, talvez isso tenha que se espalhar e dar mais conhecimento, e o gestor público entender que ele pode mesmo ser sancionado, para, de repente, aquele compliance, que você até cita um número do TCU, que ainda é muito baixo no poder público, pode aumentar. Sim, sim. Eu acho que o que a gente precisa mais é trazer conscientização coletiva, conscientização para os gestores, conscientização de que a parte do compliance à LGPD vai muito além do que a gente preocupar com multas, com sanções. vai a questão da reputação, da empresa, do governo, do órgão, do país, inclusive. Então, toda essa conjuntura de que isso agrega valor para toda organização, talvez a gente precisaríamos trabalhar essa conscientização e não só esperar uma sanção para poder começar a adequar a LGPD, mesmo porque a lógica de regulação da autoridade é a lógica de regulação responsiva, não é o punir, é trazer o agente para a conformidade.